Eu recebo muitas mensagens de gestantes perguntando se podem consumir açúcar, se podem consumir refrigerantes, se podem consumir alimentos diet light, assim como recebo também perguntas dos pais em relação ao consumo de açúcar na infância. E pensando nisso, trouxe para vocês hoje um estudo que foi publicado em 2018, onde analisaram mais de mil mulheres grávidas e depois acompanharam as crianças nascidas quando elas já tinham 3 a 7 anos de idade. E aí o que os autores descobriram foi que o consumo de açúcar na gestação, principalmente de bebidas adoçadas, como suco adoçado, café adoçado, refrigerante, foi associado a uma cognição infantil mais fraca, incluindo atraso nas habilidades não verbais e dificuldade para resolver problemas, dificuldade na memória verbal e o consumo materno de refrigerante dietético, ou seja, aqueles lights e diets, também não é legal, sendo associado a menores habilidades motoras finas, como por exemplo a capacidade de segurar um lápis para escrever, menores habilidades visuais espaciais, visuais motoras na primeira infância, além de menores habilidades verbais, no caso nesse estudo, que acompanhou crianças até os 7 anos. Depois, o consumo de bebidas adoçadas com açúcar na infância também foi associado a uma menor inteligência verbal, por isso, o ideal é hidratar a criança com água, ao invés de suco adoçado, ao invés de refrigerante, fruta está liberada, aliás, o consumo de frutas foi associado a maior habilidade visual motora na primeira infância e maior inteligência verbal na metade da infância. Então, a leitura desse estudo faz com que nós, nutricionistas, indiquemos que as gestantes evitem bebidas açucaradas e evitem também oferecer esse tipo de bebidas, assim como doces, em excesso para os seus filhos depois de nascidos. A Organização Mundial de Saúde recomenda que o açúcar só seja inserido na alimentação após os 2 anos de vida, mas continue dando preferência às frutas, aos alimentos in natura, deixando os alimentos açucarados, como bolos, como doces, para aqueles momentos de festas e de confraternização, nunca como uma alimentação básica da família. Alimentação básica da família, rotineira, aquela que a gente tem sempre em casa e que oferece para os filhos, é a mais simples possível, mais natural possível, feita em casa, com o mínimo de produtos ultraprocessados, incluindo refrigerantes, biscoitos e com bastante hidratação a partir da água.